Jesus Jesus, há muitos anos atrás Falou para os seus discípulos Prometendo não falhar A vinda do Consolador Jesus, há muitos anos atrás Falou para os seus discípulos Prometendo não falhar A vinda do Consolador Jesus subiu ao céu E mandou de lá O Consolador Para o povo, o povo seu Aquele que na oração Busca o poder de Deus Deixando penetrar no coração A mensagem de poder A palavra de Deus Em nós está se cumprindo É sinal que o poder Muitos já estão sentindo Jesus subiu ao céu E mandou de lá O Consolador Para o povo, o povo seu Jesus Jesus, há muitos anos atrás Falou para os seus discípulos Prometendo não falhar A vinda do Consolador A palavra de Deus A palavra de Deus Em nós está se cumprindo É sinal que o poder É sinal que o poder Muitos, muitos Já estão sentindo Jesus subiu ao céu E mandou de lá E mandou de lá O Consolador O Consolador Para o bom, o povo seu O Consolador Para o bom, o povo seu